Olá pessoal, tudo certo por aí? Trouxemos um vídeo bem especial para vocês hoje, confiram e não percam nenhum detalhe. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar da maravilhosa cultura nórdica, especialmente de algumas criaturas bem misteriosas dessa mitologia. Vamos falar dos trolls, elfos e valquírias. Você conhece algo sobre eles? Se não conhece, não se preocupe. Você vai descobrir tudo nesse vídeo de hoje. Os trolls nórdicos são figuras notórias e temidas na mitologia escandinava. Essas criaturas, conhecidas por sua aparência grotesca e comportamento hostil, habitam os cantos mais obscuros e inexplorados das florestas, cavernas e montanhas da região nórdica. Para entender os trolls, é essencial explorar suas origens e características marcantes. Origens dos trolls nórdicos A origem dos trolls é profundamente enraizada na cultura nórdica. Eles são descendentes das crenças pré-cristãs que permeavam a Escandinávia. Antes da cristianização, os trolls eram considerados deidades ou espíritos da natureza. Com a chegada do cristianismo, essas entidades foram transformadas em criaturas malignas, refletindo a mudança nas crenças religiosas da região. Características dos trolls nórdicos Os trolls são descritos como gigantes disformes e assustadores. Suas características notáveis incluem pele áspera e rugosa, narizes proeminentes, orelhas pontudas e olhos brilhantes e malignos que reluzem na escuridão. Suas mãos e pés são desproporcionalmente grandes em relação ao corpo, conferindo-lhes uma aparência ameaçadora. São conhecidos por serem noturnos, evitando a luz do sol e preferindo a escuridão das cavernas e das sombrias florestas. Seu comportamento é frequentemente hostil e eles são retratados como solitários e antissociais, vivendo nas profundezas da natureza. Relação dos trolls com a natureza Os trolls têm uma relação complexa com a natureza. Alguns são retratados como guardiões das florestas e montanhas, protegendo essas áreas de intrusos humanos. Outros são considerados uma ameaça, caçando humanos e animais que se aventuram em suas terras. Os trolls também são frequentemente associados a eventos naturais extremos, como tempestades e deslizamentos de terra. Acredita-se que sua atividade noturna esteja ligada a esses fenômenos, reforçando a crença de que eles são entidades sobrenaturais com controle sobre a natureza. Em resumo, os trolls nórdicos são criaturas enigmáticas e sinistras da mitologia escandinava. Suas origens profundas na cultura pré-cristã da Escandinávia e suas características grotescas os tornam figuras marcantes no folclore nórdico. Sua relação complexa com a natureza, que varia de guardiões protetores a ameaças assustadoras, acrescenta camadas adicionais à sua aura misteriosa. Eles permanecem como um lembrete das profundezas desconhecidas da natureza e dos perigos que podem surgir quando se adentra no reino da escuridão. Uma das lendas mais famosas que envolve trolls nórdicos é a história da batalha épica entre o herói Beowulf e o Troll Grendel. Esta narrativa destaca as características notáveis dos trolls e sua conexão com a escuridão. Grendel, o troll, era uma criatura aterrorizante que habitava uma caverna nas margens de um lago sombrio. Todas as noites, ele emergia de sua caverna para atacar o salão do rei Hrothgar, devorando seus guerreiros enquanto dormiam. As descrições de Grendel eram assustadoras, com garras afiadas e uma pele que parecia resistir a todas as armas. Beowulf, um corajoso herói nórdico, ouviu falar dos ataques de Grendel e decidiu enfrentá-lo. A batalha que se seguiu foi feroz, com Beowulf usando sua força e coragem para enfrentar o Troll. Grendel, apesar de sua aparência assustadora, não resistiu ao poder de Beowulf e foi derrotado. Essa história exemplifica as características físicas imponentes dos trolls nórdicos, sua natureza hostil e sua ligação com a escuridão. Também demonstra a coragem necessária para enfrentar essas criaturas terríveis, que eram frequentemente vistas como ameaças à segurança das comunidades nórdicas. Assim, os trolls nórdicos, com suas origens ancestrais e histórias fascinantes, continuam a ser figuras intrigantes na mitologia nórdica, lembrando-nos dos desafios que os heróis enfrentavam nas fronteiras da civilização e do desconhecido. Dentro do vasto cânone da mitologia nórdica, existe uma história lendária que envolve o rapto de uma princesa por um Troll. Esta é a história de A Princesa Raptada por Scully. Scully era um Troll que vivia nas profundezas de uma floresta densa e escura, onde poucos se aventuravam. A princesa em questão era chamada Astrid, conhecida por sua beleza e coragem. Ela costumava explorar as florestas próximas a seu castelo, algo que seu pai, o rei, tolerava apenas devido à sua determinação. Em uma dessas explorações, Astrid perdeu-se na floresta, inadvertidamente adentrando o território de Scully. O Troll Scully, um ser enorme com pele rugosa e garras afiadas, avistou a princesa e ficou cativado por sua beleza. Ele emergiu das sombras e a raptou, levando-a para sua caverna profunda nas entranhas da floresta. O rei, preocupado com o desaparecimento de sua filha, convocou os melhores heróis nórdicos para resgatá-la. Entre eles estava o lendário herói Eric, conhecido por sua força e coragem inabaláveis. A saga que se seguiu foi uma batalha épica entre o herói Eric e o Troll Scully. Eric enfrentou o Troll nas profundezas da floresta escura, sob a lua cheia. Com sua espada afiada e sua determinação infalível, ele lutou contra o Troll em uma batalha feroz. Os sons da luta ecoaram pelas árvores antigas, enquanto Eric e Scully travavam um confronto titânico. O Troll usava sua força brutal e tentava esmagar Eric com suas garras enormes, mas o herói era ágil e astuto. Com golpes precisos e uma coragem indomável, Eric conseguiu ferir o Troll. Finalmente, sob o peso dos ferimentos, o Troll Scully recuou e soltou a princesa. Eric a resgatou e a trouxe de volta ao castelo, onde seu pai, o rei, estava aliviado por tê-la de volta em segurança. Esta história lendária destaca não apenas as ameaças representadas pelos Trolls nórdicos, mas também a coragem e a determinação dos heróis que enfrentaram essas criaturas temíveis. Revela como as histórias nórdicas frequentemente misturavam beleza e perigo, demonstrando que até mesmo em meio às trevas das florestas e montanhas, o heroísmo podia florescer, proporcionando lições de coragem e perseverança para as gerações futuras. Dentro do vasto reino da mitologia nórdica, os elfos são seres misteriosos e encantadores que ocupam um lugar único. Para compreender plenamente os elfos nórdicos, é necessário explorar o fascinante folclore que os envolve, suas diferentes categorias e a profunda relação que tem com a natureza. Origens dos Elfos Nórdicos Os Elfos Nórdicos têm suas raízes nas antigas crenças germânicas e escandinavas e são parte integral da mitologia nórdica. Antes da influência cristã, os elfos eram considerados deidades ligadas à natureza, espíritos benevolentes que habitavam florestas, rios e montanhas. Com o advento do cristianismo, essa visão se transformou e os elfos passaram a ser vistos como seres sobrenaturais mais ambíguos, capazes tanto de ajudar quanto de causar problemas a OS humanos. Diferentes categorias de elfos Os Elfos Nórdicos eram divididos em duas categorias principais, Elfos da Luz e Elfos da Escuridão. Elfos da Luz, também conhecidos como Liosalpha, eram associados à luminosidade e à benevolência. Eles habitavam os reinos celestiais, como Alfheim, e eram considerados belos, benevolentes e dotados de habilidades mágicas. Os Elfos da Luz frequentemente ajudavam os humanos, concedendo sabedoria e proteção. Elfos da Escuridão, chamados de Dukalfar, eram associados à escuridão e à ambiguidade. Habitavam lugares sombrios, como Svartalfar, e eram frequentemente retratados como seres misteriosos, capazes de causar problemas e traições a OS humanos. Tinham uma conexão especial com as profundezas da Terra e com minerais preciosos. Relação dos Elfos com a natureza Os Elfos Nórdicos mantinham uma relação profunda com a natureza. Os Elfos da Luz eram vistos como protetores dos reinos naturais, enquanto os Elfos da Escuridão estavam ligados às riquezas da Terra, como metais e pedras preciosas. Os Elfos da Luz eram frequentemente retratados como guardiões de florestas e fontes naturais, protegendo esses lugares de intrusos. Eles eram conhecidos por sua beleza e eram vistos como seres benevolentes que podiam trazer bênçãos e sabedoria. Os Elfos da Escuridão, por outro lado, eram mais sombrios e enigmáticos. Eles viviam nas entranhas da Terra, trabalhando em minas e cuidando dos tesouros escondidos no subsolo. Eram capazes de causar deslizamentos de terra e desastres naturais quando provocados. Em resumo, os Elfos Nórdicos são figuras complexas e multifacetadas da mitologia escandinava. Suas diferentes categorias, Elfos da Luz e Elfos da Escuridão, refletem a dualidade da natureza e da existência humana. Sua relação profunda com a natureza, tanto como guardiões quanto como seres ligados a riquezas naturais, destaca seu papel único no folclore nórdico. Essas criaturas encantadoras continuam a cativar a imaginação das pessoas, lembrando-nos da conexão profunda que os Antigos Nórdicos tinham com o mundo natural ao seu redor. Os Elfos Nórdicos são seres extraordinários, cuja importância na mitologia escandinava transcende sua mera existência. Suas características físicas, habilidades e papel no panteão nórdico são aspectos notáveis que merecem destaque. Aparência encantadora. Os Elfos da Luz, conhecidos como Ljós Álfar, são descritos como seres de beleza etérea. Possuem uma aparência quase divina, com traços delicados e graciosos. Sua pele é luminosa como a lua e seus cabelos são dourados como os raios do sol da manhã. Os olhos dos Elfos da Luz brilham com uma luz suave e benevolente. Os Elfos da Escuridão, ou Dökálfar, têm uma estética mais sombria. Sua pele é pálida como a neve, e seus olhos, embora profundos e misteriosos, são frequentemente descritos como gelados. Sua aparência reflete sua camada superficial com as profundezas da terra e as sombras. Habilidades mágicas. Os Elfos, independentemente da categoria, são dotados de habilidades mágicas notáveis. Eles são mestres da magia, capazes de lançar encantamentos, criar ilusões e curar com suas habilidades. Sua magia é frequentemente associada à proteção da natureza e dos humanos que respeitam os reinos naturais. Os Elfos da Luz são especialmente conhecidos por sua sabedoria e capacidade de conceder visões proféticas a hós mortais. Eles também são habilidosos na cura e frequentemente invocados para ajudar em momentos de necessidade. Os Elfos da Escuridão, por outro lado, são mais versados na magia das sombras e na manipulação das profundezas da terra. Eles têm a capacidade de moldar metais e pedras preciosas, criando artefatos mágicos poderosos. Importância na mitologia nórdica. Os Elfos desempenham papéis cruciais na mitologia nórdica. Além de servirem como guardiões da natureza e protetores de territórios sagrados, eles são frequentemente envolvidos em histórias épicas que moldaram o mundo dos deuses imortais. Os Elfos da Luz, por sua benevolência e sabedoria, são frequentemente consultados pelos deuses nórdicos em busca de conselhos e orientação. Eles também têm o poder de intervir em conflitos mortais e fornecer soluções pacíficas. Os Elfos da Escuridão, embora mais ambíguos, são respeitados por sua habilidade em trabalhar com os recursos naturais. Eles desempenham um papel fundamental na criação de objetos mágicos e na força de armas emprestadas. Dentro do vasto reino da mitologia nórdica, uma história lendária envolvendo elfos é contada há gerações, destacando não apenas a beleza mágica dos Elfos da Luz, mas também os desejos humanos e as consequências de buscar a eternidade. Era uma vez um jovem e ambicioso mortal chamado Eric. Ele era conhecido por sua beleza em comum e juventude inigualável, mas estava profundamente obcecado com a ideia de alcançar a beleza eterna. A beleza para ele não era apenas uma característica exterior, mas uma qualidade que ele acreditava que o tornaria invulnerável ao tempo e à decadência. Em sua busca pela beleza eterna, Eric embarcou em uma jornada que o levou até as profundezas das florestas sagradas, onde se dizia que os Elfos da Luz residiam. Os Elfos da Luz, conhecidos por sua sabedoria e habilidades mágicas, eram os guardiões dessas terras místicas. Eric, com sua beleza extraordinária, atraiu a atenção dos Elfos da Luz. Eles apareceram diante dele, radiantes como o sol, e ouviram seu desejo com compaixão. Compreendendo a profundidade de seu desejo, os Elfos da Luz concordaram em ajudar Eric, mas com uma condição. Ele deveria provar sua dignidade e coragem completando três desafios. O primeiro desafio exigia que Eric atravessasse a floresta escura durante a noite, enfrentando seus medos mais profundos. Com a ajuda dos Elfos, ele triunfou sobre as sombras e emergiu com uma sensação renovada de coragem. O segundo desafio levou Eric às margens de um lago encantado, onde ele teve que resistir à tentação de mergulhar e abraçar a imortalidade oferecida pelas águas. Ele resistiu ao chamado do lago, mostrando sua determinação. O terceiro e último desafio levou Eric até o topo de uma montanha majestosa, onde ele teve que enfrentar um vento furioso e gelado. Ele permaneceu firme contra o frio cortante, demonstrando sua perseverança. Após completar os três desafios, Eric foi recompensado pelos Elfos da Luz. Eles o presentearam com uma beleza ainda maior, mas não a beleza eterna que ele buscava. Em vez disso, ele foi agraciado com a sabedoria para entender que a verdadeira beleza não está na aparência física, mas na jornada da vida e nas experiências que moldam a alma. Eric retornou ao mundo dos mortais com sua nova perspectiva, compartilhando a história de sua jornada com os outros. Ele percebeu que a busca pela beleza eterna era vazia e que a verdadeira beleza reside na aceitação de nossa humanidade e no apreço pelas preciosas experiências da vida. Esta história lendária envolvendo Elfos da Luz destaca não apenas a busca humana pela beleza, mas também a importância da sabedoria e da aceitação. Os Elfos, com sua generosidade e testes, mostram que a beleza eterna pode ser encontrada na compreensão do valor da vida e das lições aprendidas ao longo do caminho. Valquírias Guerreiras do Valhalla Dentro da rica tapeçaria da mitologia nórdica, as valquírias desempenham um papel único e intrigante. Essas guerreiras divinas, cujo nome se traduz como Escolhidas dos Mortos, são figuras que personificam coragem, determinação e a conexão entre os mundos dos deuses e dos mortais. Vamos explorar o papel das valquírias na mitologia nórdica, suas funções multifacetadas e sua importância nas lendas escandinavas. As valquírias como guerreiras celestiais. As valquírias são frequentemente retratadas como guerreiras habilidosas que servem os deuses nórdicos, mais especificamente Odin, o pai dos deuses. Elas são encarregadas de escolher os heróis caídos nos campos de batalha para serem levados ao Valhalla, o Salão dos Guerreiros, onde se preparam para a grande batalha final, o Ragnarok. A destreza das valquírias em combate é lendária, e elas são conhecidas por cavalgar pelo céu em seus corcéis alados, observando as batalhas na terra e escolhendo os mais bravos para acompanhá-las ao Valhalla. Lá, esses guerreiros escolhidos desfrutam de banquetes e treinamento constante em preparação para o Ragnarok, quando lutarão ao lado dos deuses contra as forças do caos, valquírias como mensageiras dos deuses. Além de seu papel como guerreiras, as valquírias também atuam como mensageiras dos deuses. Elas entregam mensagens divinas e anunciam os destinos dos heróis AOS mortais. Sua aparição nos campos de batalha é muitas vezes vista como um presságio de morte iminente, mas também como um convite à glória eterna no Valhalla. As valquírias também têm a capacidade de influenciar o resultado das batalhas, favorecendo os guerreiros corajosos que desejam levar para o Valhalla. Com seu poder de escolha, elas desempenham um papel crítico no destino dos heróis nórdicos. A importância das valquírias. As valquírias desempenham um papel fundamental na mitologia nórdica, ligando o mundo dos deuses ao dos mortais. Elas personificam virtudes como coragem, honra e justiça, servindo como um exemplo para os guerreiros nórdicos que aspiravam à glória nas batalhas. Além disso, a figura das valquírias destaca a importância da morte no contexto nórdico. Para os antigos nórdicos, a morte em combate era vista como uma passagem para o Valhalla, onde uma vida eterna de batalhas e festas aguardava. As valquírias desempenhavam um papel crucial nesse ciclo de vida e morte, conectando os heróis caídos com sua recompensa no além. Valquírias, ligadas à morte em batalha e ao Valhalla. Nas profundezas da mitologia nórdica, as valquírias são figuras inestricavelmente ligadas à morte em batalha e ao lendário salão do Valhalla. Elas desempenham um papel crucial na seleção e na condução dos bravos guerreiros que perecem nos campos de batalha até o grande salão dos deuses. Para os antigos nórdicos, a morte em combate era uma passagem honrosa para o Valhalla, um destino desejado por muitos guerreiros. Eram as valquírias que tinham a responsabilidade de escolher os heróis dignos de tal recompensa. Montadas em seus corcéis alados, elas pairavam sobre as batalhas, observando com olhos atentos e escolhendo os mais corajosos e destemidos para acompanhar ao Valhalla. Uma vez no Valhalla, os guerreiros eram recebidos com festas e banquetes intermináveis, preparando-se para a grande batalha final, o Ragnarok, onde lutariam ao lado dos deuses contra as forças do caos. A ligação entre as valquírias, a morte em batalha e o Valhalla destaca a importância da coragem e da honra na cultura nórdica. As valquírias não apenas selecionavam os heróis caídos, mas também desempenhavam um papel fundamental em suas vidas mortais. Sua presença nos campos de batalha era vista como um presságio da morte iminente, inspirando tanto temor quanto respeito. A promessa de um lugar no Valhalla incentivava os guerreiros a lutar com determinação e bravura, independentemente das probabilidades. Em suma, as valquírias são as guardiãs da honra e da glória dos guerreiros nórdicos, uma ligação entre a vida e a morte, a batalha e o Valhalla. Sua presença evoca um profundo respeito pelos valores de coragem e justiça, que permeiam a mitologia nórdica e continuam a inspirar admiradores de sua rica herança até os dias de hoje. A Escolha dos Destinos Na época em que os ventos do norte eram carregados pelos clamores dos guerreiros e o destino era tecido nas linhas do combate, uma história lendária sobre as valquírias ecoava nos salões escuros da mitologia nórdica. Esta história revela como essas mulheres guerreiras divinas desempenhavam o papel de seleção e destino dos heróis mortais que partiriam para a eternidade ao lado dos deuses. Era uma era de batalhas sangrentas e glória efêmera. Um jovem herói nórdico chamado Bjor, destemido e corajoso, havia se destacado em inúmeras batalhas. Sua fama e bravura ecoavam por toda a terra e ele se tornou conhecido como o Guardião do Norte. As valquírias, sempre atentas às façanhas dos heróis mortais, observaram Bjorne com especial interesse. Sua coragem e determinação haviam chamado a atenção das divindades nórdicas e as valquírias foram designadas para acompanhá-lo em sua jornada final. Em uma manhã nublada, enquanto Bjorne liderava seu bando em uma batalha épica, as valquírias desceram dos céus em seus corcéis alados. Vestidas em armaduras brilhantes, elas brilhavam como estrelas no escuro campo de batalha. Bjorne, surpreso com a aparição divina, entendeu que seu destino estava prestes a mudar. As valquírias o cercaram, observando cada movimento com olhos vigilantes e expressões imperturbáveis. Com gestos suaves e decisivos, elas o escolheram como digno. Após a batalha, Bjorne foi levado ao Valhalla pelas valquírias. Ele foi recebido pelos deuses com honra e aclamação. Ali, entre os corajosos e heróicos, ele encontrou um lugar para a eternidade, onde participaria do treinamento constante e se prepararia para o grande confronto, o Ragnarok. Esta história lendária das valquírias e de Bjorne destaca a importância da coragem, da determinação e da escolha divina na mitologia nórdica. As valquírias, como intermediárias entre os mundos dos deuses e dos mortais, simbolizam a conexão profunda entre a vida e a morte, a batalha e a recompensa. Bjorne, com sua bravura inabalável, personifica os heróis nórdicos que aspiravam à glória eterna no Valhalla, lembrando-nos das virtudes e das lendas que moldaram essa rica cultura. A mitologia nórdica, repleta de trolls, elfos e valquírias, oferece lições intemporais que continuam a ressoar em nossas vidas. Essas histórias nos recordam a importância da coragem, da empatia, da diversidade e da honra. Espero que tenha aproveitado esta jornada pelo mundo nórdico da mitologia e que apliquem essas lições em suas próprias vidas. Bom pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Então se puder, deixe o gostei no vídeo que vai me ajudar a continuar fazendo esse trabalho. Além disso, deixe também sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Até a próxima e confira esses outros dois vídeos aqui do canal.